Aê, é o moleque da putaria que tá presente, porra DJ, DJ M13, o mais bravo da ZO Atenção, você está em M1 Oi, o VK que tá cantando, piranha, então pega a fita M13 tá tocando novinha, então pega a fita Pare, dá um descontrole, tá de volta no Elipa Pare, dá um descontrole, tá de volta no Elipa Pare, dá um descontrole, tá de volta no Elipa E as piranha, senta na pica, muito louca, de balinha E as piranha, trepa na pica Temos a diversão da noite Temos a diversão da noite Temos a diversão da pica, muito louca, de balinha Tenta, tenta